Hoje a gente está na Queens, que é uma empresa que vem de equipamentos de fitness, uma empresa muito grande, muito forte no Brasil e que tem a espera da radiofone do Brasil. Esse é um cliente que sabe utilizar bem o primeiro contato, não é verdade? Ele sabe, por quê? Porque ele precisa informar quais são os equipamentos que ele tem, a marca, e a Queens tem as melhores marcas hoje existentes no mercado nacional. E eles aproveitaram a linha telefônica para divulgar os produtos dele. E como a Queens, você que não tem uma espera e que precisa, a radiofone está colocando à sua disposição tecnologia de ponta. Eu estou aqui com o chip, é aqui que é gravada a espera telefônica da sua empresa, com tecnologia de ponta, com qualidade e com um custo muito pequeno. Quanto por mês? R$ 58,00 mensais. E o que está incluído? Tudo. Criação, produção, elaboração do seu texto, direitos autorais, trilha sonora e locução e a conexão na sua central telefônica. Perfeito. Você tem que ligar agora. O telefone qual é? 30 512 695. 30 512 695. Liga. A sua empresa merece esse primeiro contato bem feito.